E aí galera do canal, estou sumidaço aqui, eu sei, e esse vídeo é pra marcar a volta do canal aqui com gás total Só pode tá de sacanagem Como vocês sabem, né, quem me acompanha lá no Instagram, aconteceram algumas coisas na minha vida, né Levei meus férias pra Europa, como vocês viram nesse vídeo aqui Está aqui a reserva confirmada da nossa viagem pra Europa, dia 20 de junho até julho Tá aí Primeira vez dele no aeroporto, está aproveitando tudo aí, a esteira É que nem pentru oista, aproveitando tudo, né rapaz Aí, ó, todo o povo brincando na esteira aí, ó. Felicidade, primeira vez no aeroporto. Primeira vez, meu irmão. Primeira vez no aeroporto, aí, ó. Brinca aí na esteira, vem cá aí, vai, é tudo seu, ó. Você merece, você merece. Estou aqui em Lisboa, Portugal, com este sol ao amanhecer incrível. Olha aí. Opa, sol de... Já estão arrumando confusão. Não, 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 não. Não, não, não. Fui mais que o quarto. Não, não, sim. Mas que não já. Já foi, faltava trabalhar com a roda. Ficando só. Chego aqui, meus pais, tadinhos. 90 mil anos de idade. Ligaram pra portaria pra falar que o quarto tava sem luz. Porque não sabia que era só botar o cartãozinho aqui. Não, aqui. Tá vendo a luzinha acesa aqui? Eu botei o cartãozinho aqui, apagou a luz. Agora, vê se acende. Não acende. Aí tem que fazer o quê? Forçar. Ah, aí precisa chamar o cara da portaria. Eu chamei não, mamãe chegou. Mudei de apartamento. Como eu falei já em alguns podcasts, olha a vista do meu apartamento aqui, pessoal. Agora eu moro de frente pra praia. Já morava antes de frente pra praia, só que de fundos, né? Então eu não tinha vista pra praia. Agora eu tenho, porque agora eu tô morando no mesmo prédio, só que de frente pro marco. Eu sou rica! E aí eu tô morando aqui sozinho e meus pais moram aqui em outro andar. Então é uma maravilha, né? Uma hora a gente vai comprar esse prédio todo e vai ficar que nem o Carlinhos Maia lá com o pessoal da vila, né? Todo mundo morando perto, morando junto. E bom, aconteceram muitas coisas lá na Europa, né? Algumas trollagens, algumas emoções, né? Momentos incríveis que vocês viram lá no meu Instagram, quem segue lá e também no TikTok. Vou botar aqui pra vocês também algumas trollagens que eu fiz lá, né? Algumas trollagens que rolaram lá na Europa. E a primeira é fazer um vídeo pro Tião do Gás agradecendo o hotel que o Tião botou a gente lá em Paris. E eu vou deixar rolando aqui pra vocês agora. Olha aí, pai. Porra, puta que pariu, Matinho, eu tô quase dormindo. Rapidinho, só faz um favorzinho pra mim. Paga essa luz aí, cara. Não, rapidinho, tem que fazer um negócio rapidinho. Manda um abracinho pro Tião do Gás. Só falar um abraço, Tião do Gás. É só isso? É só isso. Um abraço, Tião do Gás. Valeu. Aí tu fala assim, abraço, Tião do Gás. Tá um luxo aqui no hotel, hein? Brigadão. Meu Deus, cacete, cara. Rapidinho, porra. Aí tu fala assim, valeu, Tião do Gás. Tá um luxo aqui no hotel. Brigadão, hein? Você é o meu faixa. Tamo junto, camisa 10. Vai, pode. Tá um luxo aqui no hotel, hein, Tião? Porra, maravilha. Brigadão aí. Você é o camisa 10, meu faixa. Por que eu vou falar pro cara que tá um luxo hotel? Ué, agradecer ele. Só falando... Agradecer o quê, Matheus? Agradecer o Tião, pai. Pô, eu, Tião. Já te falei, o deputado lá, você falou... Porra, cara... Pera aí, você falou pra ele que não queria... Calma aí, não, deixa eu te explicar. Você falou pra ele que não queria dinheiro. Aí o Tião falou, tá bom, teu pai não quer dinheiro. Porra, deixa comigo. Eu vou botar um hotel pra ele lá em Paris quando eles viajarem. E aí... Matheus, vai pra puta! Não, olha só... Você falou que... Pera aí, mas é só fazer o vídeo pra ele, por favor, que ele já tá esperando. Não vou fazer vídeo porra nenhuma. Não é... E não era pra aceitar porra nenhuma. Mas não é dinheiro... Não é dinheiro dele, não, pai. É dinheiro do partido lá, do fundo dele. Dinheiro do partido! É, é... Porra, Matheus. Amanhã a gente tá fora dessa merda. E a gente vai dormir na rua aqui? Vai dormir na puta, tu pariu, na rua, na c... Agora com vocês. Meu pai, o que você achou aí da viagem pra Europa? Sua primeira vez na Europa? O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro que é um excesso dizer que é Europa, né? Europa se restringe a capital de dois países, né? Lisboa, Portugal e Paris. E você quer saber o quê? O que você achou? Adorei, cara. Adorei, adorei. Ué, isso tem que dizer viagem caríssima. Tudo que você pode dizer, adorei. Viagem caríssima, foi mesmo. Aliás, não dá. Até você disse isso lá, porque quem converte não se diverte, mas não tem como não converter. É caro. Porque quem viaja em real é complicado, porque você lá, o pessoal recebe em euro. Em Lisboa, o salário mínimo são 730 euros. Na França, 1.500 euros. Quer dizer, isso dá 7.800. Sem falar dizendo, o que você achou da Europa? O que você tem de dizer da Europa, do Portugal, da França? O que você achou? O passeio lá, gostou? Adorei. Lisboa, maravilhosa. Adorei mais resposta. Não, mas vou falar o que? Adorei, Lisboa, maravilhosa. Não, não adorei mais resposta. Os seguidores querem saber o que você achou lá, o que você fez lá. O que você achou é o que? É sim ou não? Ou detestei, gostei? Não, mas o que você... Enfim, então ele adorou. Adorei. Foi ótimo. Mamãe, o que você achou da Europa? Fala aí ao vivo aqui no YouTube. Eu amei. Eu amei. Tá, mas por que você amou? Eu amei. Ah, por que você amou? Ah, por ver como a cidade também está desenvolvida. O respeito que eles têm pelo brasileiro. E olha só, eu morava lá tranquilamente. Morava lá ontem. Morava lá ontem? Ontem. Quer ir não? Ia onde? Morar lá, morar lá. Vambora. Não, só tu, só tu. Não, eu não. Porra, quer sair de mim? Bom, como vocês viram aí, eles adoraram a viagem, mas teve um momento, alguns momentos que eles não gostaram tanto. E um deles foi o momento do compartilhé de rum. Quem já segue lá no Instagram já viu essa trollagem. Quem segue lá no TikTok também já viu essa trollagem. Que eu peguei, aluguei um quarto lá em Lisboa, né? Quando a gente voltou pra Lisboa, que a gente estava em Paris. Voltou pra Lisboa e quando eles entraram no quarto tinham duas pessoas dentro do quarto. E eu falei pro meu pai que era um quarto compartilhado, que era mais barato. Já que eles não queriam o patrocínio do Tião, né? Meu pai não queria o patrocínio do Tião. Eu falei, então pai, beleza, eu vou pegar um quarto aqui pra você. Mas é um quarto compartilhado. E aí ele ficou desesperado, minha mãe também. Vocês vão ver aí agora. Galera, na trollagem de hoje meu pai vai surtar. Porque a gente tá saindo aqui de Paris e tá voltando pra Lisboa. E eu peguei o hotel HF Fênix Lisboa. E eles me ajudaram a fazer uma trollagem com meu pai. Eu pedi pra que eles colocassem duas pessoas no quarto do meu pai. Pra falar pra ele que eles vão ficar num quarto compartilhado, que é mais barato. Já que, né, vocês viram aí no último vídeo que ele não queria que o Tião do Gás pagasse nada pra ele. Então eu falei, beleza, eu vou pagar. Mas vai ser o mais barato compartilhado. Vamos ver o que que ele vai falar. 717. 17, queira, minha mãe. 717. O quarto parece bom, hein? Pelo menos o hotel é luxuoso. É, mas tem muito quarto, cara. Vamos ver, vamos ver. Vou botar na internet. Minha mãe. Oi! Aí. Eu acho... Desculpa. Desculpa o quê, mãe? Oi? Desculpa o quê? Desculpa. Desculpa. É aqui mesmo, cara. É quatro compartilhadas. Chegaram agora também. É aqui mesmo. Pode entrar. Compartilhar de rum, né? Yes, querido. É, pai, eu comprei um quarto compartilhado que é mais barato. Ô, pai, é quarto compartilhado. Você falou pra mim que não queria que o Tião pagasse nada, não é? Eu falei, beleza. O Tião não vai pagar. Eu paguei um quarto mais barato pra você agora. É aqui nós compartilhado. Compartilhado. Nós quatro compartilhado. O que é nós quatro? Eu vou ficar no quarto. Mateu, porra. Cara, olha... Peraí, vem, vem, vem. Peraí, vem, vem, vem. Porra. Mateu, é pra ser. Era pra ser compartilhado nós quatro. O que é que eu vou ficar no... Eu vou ficar no quarto. Vem cá, mas vamos ficar. O quê? Eu vou ficar no quarto com quatro pessoas, pai. O Tião tá pagando o meu. O Tião tá pagando o meu. Putz, eu falei pra você compartilhado. Sai dessa merda de novo, Tião. Vai pro caralho. Vamos pra porra. Peraí, pai. É quarto compartilhado, pai. Fui eu que paguei. Não foi o Tião, não, cara. O Tião pagou o meu, mas eu paguei o teu aqui. Ah, e a gente pode dividir o quarto com duas meninas, Mateu? Pô, só lienta. Caraca, elas não falam português. Não vai incomodar, não, pai. Elas falam português. Porra, cara. Tô subindo a minha... E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. O canal tá voltando agora com foco total aqui no YouTube. Com muito vídeo, muita novidade, muita trollagem, muita coisa nova. Vou tentar trazer alguns vlogs também, né? Agora que a gente tá viajando um pouquinho mais, né? O dinheirinho tá caindo, né? O dinheirinho aqui tá caindo aqui graças ao YouTube, né? E as publis e tudo mais. Graças a vocês que estão assistindo aí agora também. Então vai ter muita coisa nova aqui no canal. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho aqui. Nem sei se ainda existe isso no YouTube. Existe? Não! Se existir, toca aí o sininho aí. Assina o sininho pra você receber as notificações pra eu postar algum vídeo novo aqui no canal. Então muito obrigado por você que assistiu até agora. É isso, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo aí. E até a próxima. Fui!